A partir de agora, em sacode vai começar Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de chota Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de quatro, tu joga dentro O que será que em ela vem sentado? Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de chota Toca com força, vagabunda me deixa de chota Toca com força, vagabunda me deixa de chota